Todos desejam ser bem-sucedidos, mas o fato é que 99% das pessoas fracassam financeiramente. Então, a pergunta que não quer calar é, o que o 1% faz de diferente? Por crianças limitantes da minha família, eu tinha medo de empreender. Eu tive preocupação em mudar a minha cabeça. Você tem que ir para uma zona de desconforto, que é onde você consegue se mover. Aí eu fui para o MMI, e foi eu, minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe, e foi uma coisa completamente assim, que fez um, meu Deus, a vida não é só isso, tem mais coisa. Rompa com os pensamentos que o limitam no Millionaire Mind Intensivo. Recurso de desenvolvimento pessoal da mais alta atualidade. No primeiro dia já houve um impacto, mas a partir do segundo dia realmente eu introjetei essa mudança na minha vida. e a partir daí começaram a cair os paradigmas. Você sabia que o Millionaire Mind Intensivo é o treinamento que deu origem ao livro Os Segredos da Mente Milionária? Ficou claro para mim o meu pensamento de pobreza, que é muito comum, né? Das pessoas que vêm como eu, de uma família muito pobre, de uma dificuldade financeira a vida inteira. Então, os modelos mentais dos pais são passados e a gente repete o padrão. De repente conheci um curso chamado Millionaire Mind Intensivo, MMI. E aí eu fui, fui para ver o que era isso, né? O que é esse MMI que todo mundo está falando? Cara, a minha vida mudou demais. Millionaire Mind Intensivo é um treinamento de três dias que vai mudar para sempre a sua vida financeira. A gente tem que pensar, está muito longe, não vou conseguir, não vou alcançar. E o MMI te dá uns tapas e fala, vai minha filha, você consegue, você vai. E eu vi que a minha missão aqui é ajudar outras pessoas com a minha história. Outras mulheres que estão passando pelo que eu passei. De meu marido ter o dinheiro e me controlar com isso. Não me deixar trabalhar, não me deixar estudar. Tudo que eles fazem tem um motivo para te fazer chegar naquele interior que você precisa pegar lá de dentro para botar para fora, para você trabalhar em cima daquilo, né? Então esquece o que aconteceu lá atrás. É daqui para frente. O que você vai fazer daqui para frente? O pessoal do curso que me viu na sexta e me viu ontem, depois do almoço, ele falou, mas Nene, você hoje está realmente voando. Você está voando. Faça parte do 1%. Se eu tiver disciplina, se eu tiver um gerenciamento financeiro, se eu tiver um foco, se eu tiver vontade, não tem lugar que eu não possa chegar. A metodologia é incrível, é muito didática. Qualquer pessoa é capaz de seguir o passo a passo, que é bem pequenininho a cada vez nesses três dias, e sair daqui com minimamente uma visão do que ela pode expressar no mundo. E agora eu estou empreendendo, eu sei a minha missão, eu vivo a minha visão. Esse curso é para mim. Esse curso é para você. Esse curso é para todas as prensas religiosas. Esse curso é para todas as classes sociais. Todas as pessoas deveriam fazer. Para mim esse é o grande resultado, a liberdade e as possibilidades que vêm à frente. Toda essa felicidade e propósito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho